O país nunca tinha sido atingido por um ataque tão mortal em tão pouco tempo. A invasão foi por terra, por água e pelo ar. O Hamas usou até parapentes motorizados para enviar seus homens, que atiraram indiscriminadamente contra a população civil. Foi uma das maiores falhas da história do Serviço de Inteligência Israelense, famoso por conseguir antecipar os passos dos grupos inimigos. A resposta foi dura. Israel cortou o fornecimento de energia, água, comida e combustível para Gaza. Enquanto bombardeava mais de mil alvos no território, alertava os palestinos para que deixassem suas casas. Mas não há para onde ir. O território é totalmente bloqueado pelo Egito de um lado e por Israel do outro. Nesta segunda, Israel confirmou a convocação de 300 mil reservistas, um número inédito na história militar do país. É mais um forte sinal de que está se preparando para uma incursão com tropas na faixa de Gaza. E qualquer operação nesse sentido tem que levar em conta outro fator, também inédito. Os mais de 100 cidadãos israelenses, entre eles mulheres, crianças e militares, capturados e mantidos reféns em Gaza pelo Hamas. Os mais de 100 cidadãos e mantidos reféns em Gaza.